Música Na tarde de quinta-feira, dia 24 de outubro, a Comissão de Educação, Cultura e Lazer realizou uma reunião junto à Superintendente do Setor de Gestão de Pessoas do Município, Solaine Maria Macieher, e à Superintendente do Setor Pedagógico, Gisele Bauer, para tratar das demandas trazidas pela comunidade escolar da Escola Municipal Maria Deludes Castro. Hoje damos um desfecho bacana, um desfecho final, onde os pais foram muito bem ouvidos e também ouviram, ocorreram alguns encaminhamentos, como por exemplo, aproximação e diálogo entre a comunidade escolar e a direção e gestão da escola. Relatando a falta de professores, as mães alegam a preocupação em relação à cooperação das aulas perdidas durante esse período. O menino estava sem uma professora fixa, não tinha um planejamento escolar, e isso aí vai atrasando as aulas da criança. Então a gente está reivindicando pelos direitos do bairro e da escola. Nós estamos nos últimos anos enfrentando uma questão que é bastante séria na educação, que é a falta de professores. Então como a escola é muito dinâmica no sentido dos recursos humanos, ora nós podemos ter situações em que faltam professores. Mas o que a gente pode dizer que de toda essa situação que nós enfrentamos, as nossas crianças foram atendidas. Os nossos estudantes terão sim os 200 dias leitivos conforme nós temos previsto em lei. Em reunião foi esclarecido que foram nomeados quatro novos professores, para que as demandas referentes à educação no município fossem atendidas. Mas existe um prazo que se estende em até 45 dias, para que os professores assumam o cargo a partir da data da publicação do edital. Como nós não disponibilizamos de professor com tempo para dar conta desta demanda, nós optamos por nomear professor. E com isso fizemos a chamada de edital. Uma professora não assumirá e a outra professora postergou a posse. Participaram da reunião os vereadores Cileta da Silva, presidente da comissão, Lúcia e Duarte, Zatia da Moto, vice-presidente, Alexandre Vargas, Manuel Badic, o Maneco, Leopoldo Chulac, o Alemão do Gás, Luciano Guerra e Jorge Trindade, o Jorjão. Música 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 Música